A alegria vai ser, irmãos, quando o nosso está presente Na presença do Todo-Poderoso naquele grande dia Vai ser muito lindo Cante comigo Me falaram Solta a voz pra adorar comigo De um lugar muito distante Daqui Me falaram de um lugar Onde o rei dos reis está A reina Onde o Todo-Poderoso está Aceitado Oh, aleluia Uh, recebendo a adoração Que vem Que vem do nosso coração Aleluia Diga, Santo, Santo Santo, Santo Ele é Oh, recebe o rapaz Quando eu passar Os botões É desse jeito Celestias Com os anjos Para sempre Para sempre Para sempre Estarei Vem juntinho Vem ao lado Do meu rei Cantando o rio Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais Jorrar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais Jorrar É assim Hoje eu sei Que este lugar Oh, meu querido Não se pode comparar Não se pode comparar Comparar Hoje Esse é o que não falta E coroa E coroa De ter Oh, aleluia Amém Cantaremos Com os anjos Voaremos Com os anjos Uh, uh, uh Onde livre Viveremos E pra sempre Então Me diremos Diga bem forte O Santo Santo, Santo Diga Santo, Santo Eu irei Cantar Até o passar Os potões Celestias Com os anjos Uh, uh, uh Para sempre Para sempre Eu estarei Exundido Bem ao lado Do meu rei Em adoração Em adoração Em louvor Sem que sempre E nunca mais Em adoração Em louvor Sempre E nunca mais Jogar Em adoração Em louvor Em louvor E nunca mais Jogar Em adoração Em louvor Em adoração Em louvor Sempre Aleluia 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 Amém